Fala a verdade, dormi bem, é tudo que a gente precisa pra ter um dia bom, né? A Fine Colchões vai te ajudar, principalmente porque aqui tem colchão de qualidade e tá com descontos imperdíveis. Vai dando uma olhada na loja que eu vou te contar, presta atenção. Sabe esses colchões maravilhosos que você tá conferindo aí? Pois é, estão com 40% de desconto à vista e 30% pra você fazer em até 10 vezes. É isso mesmo, tem desconto até pra você parcelar, gente. E aqui, além de você ter colchão de qualidade, você consegue, através dessas maquetes, ver exatamente o que tem dentro do seu colchão. Porque muitas vezes você compra o colchão e aí você compra gato por lebre. É, quando abre o colchão, não é bem o que te venderam. E aqui você consegue ver direitinho do que o seu colchão é feito. Gente, aproveita, vou te dar o preço desse aí que você tá vendo agora. Olha só, esse colchão maravilhoso de casal era R$ 1.489,00. E agora é só R$ 898,00 ou R$ 10,99,00. Tá precisando de colchão de solteiro? Olha só que preço bom nesse de solteiro, de R$ 28,00. É só R$ 299,00. Ou você pode parcelar em R$ 5,00 de R$ 69,00. Gostou? Então aproveita, porque a loja inteira tá em promoção. 40% de desconto à vista ou 30% de desconto em até 10 vezes. Aqui no Welcome Center tem estacionamento pra você, tem a praça de alimentação, horário de shopping, tudo pra você aproveitar. Fai em colchões. Tchau. Tchau.